Segundo Domingo da Páscoa, ano B. Oi! Como é bom saber que Jesus está no meio de nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! O nosso Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Há muito tempo atrás, no anoitecer do domingo, todos os discípulos estavam escondidos e trancados, sim, com muito medo dos judeus. Então, Jesus apareceu do nada, bem no meio deles, deu a paz e mostrou as suas feridas. Nisso, todos ficaram bem felizes. Jesus também se alegrou, e muito, desejou a paz de novo, e soprou sobre cada um. Depois explicou que era o sopro do Espírito Santo, que o Espírito lhes dava presentes, que eles poderiam perdoar ou não o pecado das pessoas, e que essa decisão subiria até os céus. Tomé, nesse dia, não estava lá. E quando contaram a ele, hum, ele não acreditou, não, pororom. Tomé disse que se ele não visse com os próprios olhos, e tocasse em Jesus com as próprias mãos, não acreditaria, jamais. Assim aconteceu. Oito dias depois, do nada, e com a casa toda fechada, Jesus apareceu de novo, deu a paz, e foi direto falar com Tomé. Ele disse mais ou menos assim, Vem cá, Tomé, espia as minhas mãos e os meus pés. Eita, que Tomé logo se arrependeu e falou, Meu Senhor e meu Deus. E Jesus continuou, Tomé, só acreditaste porque viste. Feliz a pessoa que acredita em mim, sem nunca ter me visto. Depois desse dia, Jesus ainda apareceu mais vezes, e fez muitos milagres. Tudo isso, para acreditarmos e termos vida eterna. Amém? Hoje, Jesus vem nos trazer mais uma boa notícia. Vamos relembrar as outras? Primeiro, Jesus nasceu para nos ensinar. Segundo, ele fez muitos milagres, ajudou muita gente. Terceiro, ele sofreu no nosso lugar. Quinto, ele nos deu Maria como mãe. Seisto, ressuscitou dos mortos. Sétimo, e hoje, aparece no meio de nós. Sim, Piririm, hoje, hoje, amanhã e sempre. Estará no meio de nós. Para isso, precisamos apenas acreditar e seguir o mandamento mais lindo de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar as pessoas como Jesus as amou, aliás, como Jesus nos ama. E se Jesus está aqui com a gente, tudo está correto, tudo está certo. Só precisa ir esperar, esperar o tempo de Deus, e lembrar que tudo, absolutamente tudo, e todas as pessoas têm um lado positivo, têm um lado bom, que não precisamos ter medo, porque se Jesus venceu a morte, Ele também vai passar por cima do que nos dá medo, do que nos tira a paz. Ah, tia, mas eu não vejo Jesus. Xiii, e você não vai ver mesmo, sabia? Não do jeito que você imagina, mas você pode sentir Jesus, perceber a presença dEle em tudo. Quer saber como? É bem simples. No calor do sol, que todo dia aparece para a gente, e que você também não vê, mas sente esse calor. No amor da sua família, que você também não vê, mas sente o cuidado que todos têm por você. No seu jeito de criança, de ser, que faz da vida uma grande aventura. Em tudo de bom, está Jesus. E é maravilhoso saber disso. Pobre Tomé, que não acreditou. E feliz de nós, que acreditamos. Agora, vamos conversar com Jesus, que está aqui pertinho, do nosso ladinho? Eu falo, e você repete. Jesus, meu amiguinho. Obrigado por tanto carinho. que eu também possa mostrar teu amor em todo lugar. Ao meu coleguinha fazer, a tua vontade acontecer. Amém. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, e até o nosso próximo evangelho. Se assim, Deus permitir. Tchau.